Enquanto o sol brilhar O que for, custe o que custar Você está em mim e nada vai mudar Só você me alucina e faz acreditar Que nada é absurdo quando se quer amar É o mais perto do céu que eu já pude chegar É o mais doce mel que eu já pude provar Nosso amor é tatuagem gruda no coração É feito a chama acesa de um vulcão Que não se apaga, não se apaga não Nosso amor é tatuagem gruda no coração É feito a chama acesa de um vulcão Que não se apaga, não se apaga não Enquanto o sol brilhar, eu vou querer te amar Serei o teu farol pra sempre te guiar Passou o tempo que for, custe o que custar Você está em mim e nada vai mudar Só você me alucina e faz acreditar Que nada é absurdo quando se quer amar É o mais perto do céu que eu já pude chegar É o mais doce mel que eu já pude provar Nosso amor é tatuagem gruda no coração É feito a chama acesa de um vulcão Que não se apaga, não se apaga não Nosso amor é tatuagem gruda no coração É feito a chama acesa de um vulcão Que não se apaga, não se apaga não Nosso amor é tatuagem gruda no coração É feito a chama acesa de um vulcão Que não se apaga, não se apaga não Que não se apaga não, não se apaga não Amém